É a nossa tradição. Olá, boa noite a você que acompanha a TVU. Finalmente eu consigo trazer ao estúdio, afinal de contas ele não para, manhãs, tardes e noites, trabalhando o jornalista Diego Casagrande. O mais recente livro do Diego já tem um ano e ele já tem material para outro livro. Vamos falar sobre isso ao longo desta entrevista. Vamos falar, é claro, sobre política e outros assuntos. Diego Casagrande é o meu entrevistado desta noite no 21 e 30. Deixa eu usar aqui o nosso querido Percival Fugina, que com o seu talento na contracapa do livro do Diego, diz o seguinte, se você não conhece o jornalista Diego Casagrande, não sabe o que está perdendo. Se só conhece o jornalista, também está no prejuízo. Finalmente, meu irmão, finalmente. Está com a vida agitada. Boa noite. Boa noite, Felipe. Olha, grande honra estar aqui contigo. Honra nossa, desde setembro do ano passado eu tento te trazer aqui. É verdade, é verdade. Nós somos amigos há... Olha... Quanto tempo você entrou na Gaúcha? Eu entrei 90 na zero hora. 90 na zero hora. Final ali de 90. Tá. Gaúcha 92? Mas aí nós já nos conhecíamos da faculdade. Sim. Porque naquela época tu já eras um repórter renomado. Eu já era o repórter mais velho da faculdade, fiquei rodando, 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 demonizado, me conhecia. Não, e então a nossa amizade vai, daqui a pouquinho, completar 30 anos. Mas Gaúcha, 90 e... Gaúcha 91. 91. A partir dali, bom. Isso. Então é o seguinte, desde 91, em alguns momentos, que hoje eu acho que são menos do que... Mas a gente é colega, né, de profissão, seja na Gaúcha, seja na TV Com, seja na RBS TV, seja na Band, seja na Band News. Isso. Sabe que eu tenho saudade daquele programa do Band News? Era bom, né? Era bom, né? A gente fazia uma parceria legal ali. É verdade. E muita gente não fala daquele programa. É, não, sem dúvida. Felipe, nós somos de uma geração, tu antes de mim até, que a gente sempre trabalhou muito, né? É. Mas tu é um trator pra trabalhar, Diego. Não, eu já parei de trabalhar à noite, sim. Agora eu tô de novo à noite aqui, mas mais light. Eu vou num lugar só, eu venho aqui, sento aqui, faço uma entrevista com as pessoas. Tu não, cara, tu roda e vai, eu ligo e o Diego tá lá e o Diego tá aqui no outro dia de manhã, o Diego tá lá. Agora, de manhã eu não consigo te ouvir mais porque a gente tá no mesmo lugar. Mas agora eu tenho ficado um pouco mais cansado, será que a idade vai pegando, né? Ó, vou bater 45 aí, já não sou mais guri. Jovem. Não sou mais guri. Jovem, deixa o senhor, jovem, saudade de Deus. Tudo que a gente, nós somos de uma geração que tudo que a gente botava à mão, saía coisa boa. Eu digo isso com o maior orgulho. É verdade. Sempre tivemos muita dedicação, empenho. Por que jornalismo? Ah, tá no sangue, Felipe, tá no sangue. Eu lembro, o meu pai me deu um gravador quando eu era menino, tinha, sei lá, seis, sete anos de idade, um National Panasonic, daqueles que ficava o fiozinho pendurado e a gente segurava, né? Com fita, né? Com cita, cassete e saía entrevistando. Eu me lembro que eu entrevistei todo mundo do prédio onde eu morava. Todo mundo. Na Mostardeiro com... Com a Quintina. Com a Quintina, né? Conheci. Eu ficava horas na portaria ali conversando e o pessoal gostava de bater papo comigo ali. É, sei lá, seis, sete, oito anos de idade, entrevistando as pessoas. Na piscina também, eu era o entrevistador. Tu vai me perguntar, assim, de onde é que... O que que me levou a ter essa paixão pelo jornalismo, pelas conversas, pelas entrevistas? Eu acho que tem uma coisa de vocação e muito uma coisa de me encantar, desde menino, com as reportagens que eu via também na televisão e no rádio. Meu pai também me levava muito aqui nos anos 70 para o colégio e a gente ia ouvindo rádio. Então, eu ouvia várias reportagens. Você é rosariense e tu é... Eu comecei primeiro no Farroupilha. No Farroupilha. Eu fiz na época maternal, jardim de infância e fui até a quinta série no Farroupilha. Depois, mudei para um colégio público. Foi uma época difícil, assim, na nossa vida. Meus pais tinham se separado. O dinheiro rariou, né? Uma família de classe média, mas sabe como é que é, né? As pessoas se readecuam e o filho foi para o colégio público. Foi para o Uruguai. Foi para o Uruguai. Foi uma bela experiência também. Bem diferente, diga-se de passagem, do que era o colégio Farroupilha. E depois, fiquei três anos no Uruguai, foi uma boa experiência. Fiz bons amigos. E depois, fui para o colégio Rosário. E depois, ainda no segundo grau, na época, hoje ensino médio, eu fui passar praticamente um ano nos Estados Unidos, no terceiro ano, para fazer o intercâmbio. Foi também uma baita experiência que eu tive. Bom, ainda nos Estados Unidos, tu era brisolista. Era. Quem me lembrou isso, esses dias? Sempre que a gente, a gente sempre brinca com isso, a gente sempre brinca com isso, porque na PUC tu era brisolista e imitava o Brizola, espetacularmente. Era tu e o... Jorge André. Jorge André. Fazia o Silvio Santos. Vocês faziam uma dupla maravilha, paravam a Famex. Mas foi o Albernaz, da Porto a Porto, pegou o meu negócio. O Diego foi meu colega de Rosário e brisolista. Aí eu digo assim, mas ele era socialista, as pessoas não acreditam, ele era da UJS. UJS não é? É, não UJS, da Juventude Socialista do PDT e também da Juventude Brizolista. Naqueles anos de 88 e 89, ali, aquele período de eleição presidencial, que foi a primeira eleição, né, pós-regime militar, eu andava por tudo ali, né, andava por tudo. E aí o pessoal me pergunta assim, mas quando é que tu desembarcasse? Pois é. Quando eu comecei a entender do que se tratava a ideologia, mas sobretudo quando eu comecei a conhecer mais sobre liberdade econômica e política. Tu já tinha ido para os Estados Unidos a primeira vez? Em 89. E aí voltou, mesmo assim, tu voltou ainda brisolista, socialista? Não, não, não. Ali, como eu entendo a faculdade... Ali é um rompimento ali, dá pra dizer? Tu sabe que todo desembarque ideológico, embora eu fosse jovem, eu era, vamos dizer assim, estava entrando na idade adulta, que é fácil, né, Felipe? Porque a gente constrói mitos, né? A coisa da ideologia muito forte tem a ver com a construção de mitos e dogmas. Brizola era da família, era o cara da família ainda? Era, era, a minha família era uma família trabalhista. Sim. Então eu cresci nesse ambiente trabalhista. Todos nós, né? De alguma forma, o Rio Grande do Sul todo. Exatamente. E aí, tu tá falando de 89, quer dizer, 89 havia uma idolatria pelo Brizola em alguns setores do Rio Grande do Sul. Bom, o Brizola fez naquela eleição de 1989 60% dos votos no Rio Grande do Sul e 70% em Porto Alegre, né? E essa coisa da família ser trabalhista me levou também a ter, eu imagino, um grau de politização talvez superior à média das famílias. Porque a gente falava de política em casa, né? A gente falava, havia muito anseio. Tanto que eu me lembro que eu fui no Comício das Diretas em 1984, tá? Eu tinha 12 anos de idade com um tio meu. Eu não fiquei até o fim, porque era muita gente. Não. Mas eu fui. Montado no hoje lá no Glênio Pérez. No Glênio Pérez. Nos primeiros momentos ali, naquelas primeiras horas, eu tava lá, vendo o Comício das Diretas. Fiquei triste quando não foi aprovada a emenda Dante de Oliveira. Chorei muito quando morreu o Tancredo Neves. Acho que o Brasil todo. Enfim, então tinha uma história familiar, né? Tancredo, eu não sei se tu tem essa memória, mas eu tenho uma memória daqueles fatos assim que eu sei onde eu estava quando eu recebi a notícia. Eu estava em um clube em Minas do Leão, em uma reunião dançante. E aí pararam, acabou. O Brasil entrou de luto, mas ali, sei lá, faleceu, tá confirmado. Eu tava em casa. É, parou tudo. Isso é que nem a história da morte do Sena ou do 11 de setembro. A gente lembra onde estava. Onde eu estava. E foi realmente... Aqueles anos 80 foram anos de muita turbulência política no sentido, vamos dizer assim, positivo. A gente tinha muita esperança no Brasil. Eu era um adolescente, né? Tu vê que na eleição de 89 eu tinha 17 anos. Tu não votou ainda ou já tinha votado? Votei. Só tinha feito o tipo a partir dos 16... 89 eu votei em Brizola e Lula. Primeiro e segundo turno. É, Brizola no primeiro e Lula no segundo. É, eu votei... Agora vamos deixar claro que isso é bem coisa do passado, tá? Não, mas evoluímos. Evoluímos. Claro, claro. Mas não, é uma situação que é interessante, né? Esse é também o primeiro voto, né? Então a gente lembra bem do primeiro voto. Eu já tinha votado pra prefeito em Butchá, mas o primeiro voto pra eleição presidencial, votei no Covas. Votei no Covas. Votei no Covas. No primeiro e no segundo. Não, Lula, né? Lula. Fiz campanha pro Lula. Carro em Butchá, Lula lá. Brilha uma. Fogo chegado é tanto. Era a minha voz. Hoje comi-se em Butchá, pro Lula. Então era a minha voz. Felipe, tu sabe que eu nunca, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui petista e a gente naquela época, aqueles anos de 88, 89, já ficava muito clara uma diferença entre as militâncias do PT e do PDT. Nós não nos topávamos, sabe? Existia uma rixa entre nós ali, porque o Brizola, na verdade, teve um período da vida dele em que ele foi socialista, ele foi um incendiário, mas no fim da vida ele se tornou, mais do que qualquer coisa, vamos dizer assim, um populista, tá? Mas um homem que não era mais aquele incendiário lá dos anos 50, 60. Não, se você for considerar, ele vem pra social-democracia, né? Ele vem assim, ele vem e vem. É, mas ainda com uma vertente muito populista, né? Sim, 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 mas... Os discursos... Dentro desse quadro, assim. Mas os discursos do Brizola ainda eram incendiários, mas nada comparado com o que foi nos anos 50 e 60. Porque também o tempo vai, né? Moldando o homem. Ah, e o mundo, né? O Brizola rodou. É, e o mundo, exatamente. Ele falava, né? A gente gostava muito do exemplo que ele citava da Austrália e hoje eu vejo que o exemplo, ele não estava bem colocado, né? Porque o Brizola dizia que a Austrália era um país socialista e que, portanto, o Brasil deveria ser um... se inspirar na Austrália e fazer o seu socialismo moreno. Pô, já fui duas vezes pra Austrália. A Austrália não é um país socialista. Ao contrário. Ao contrário. A Austrália é um país capitalista que tem economia de mercado, liberdade absoluta de imprensa. Uma coisa que nós gostamos muito, parlamentarista. Exatamente, é um parlamentarismo e, quer dizer, não tem nada de socialista. Tem, evidentemente, políticas sociais e aquele chamado welfare state, que pegou muito na Europa pós Segunda Guerra Mundial. É isso que a Austrália tem, né? Mas isso não é socialismo. E a gente tem que fazer essa diferença, porque muitos jovens, e eu mesmo fui vítima disso, por não ter informação, achava que era. O fato de um país prover pro seu povo... Só vou lembrar um negócio que o Diego tá dizendo com muita clareza, mas vou avançar no que o Diego, senhor. Quando o Brizola falava na Austrália, nós não conhecíamos a Austrália. Nós tínhamos a Austrália, assim, é um país na Oceania do Atlântico, era muito distante a Austrália. Exatamente. Hoje, se você correr Porto Alegre, você tem, no mínimo, um, dois, três conhecidos que tem ou já moraram ou tem filhos que moram na Austrália, ou tem amigos que moram na Austrália. Agorizada, os nossos telespectadores, ah, o filho do meu amigo, quando o filho dele não tá lá, o filho do amigo dele morou lá. Então, a gente tem uma ideia real da Austrália. Exatamente. Quando o Brizola nos falava nas entrevistas sobre a Austrália, era um negócio muito distante. Era um negócio assim, o que que é isso? É o país do canguru, pra nós era o canguru ainda. E é muito mais. É, e dos aborígenes. É, e dos aborígenes. Isso. Então, assim, com o tempo, eu fui vendo que todos estes países que conseguiram gerar prosperidade pro povo, são países que focaram essencialmente em duas liberdades, a política e a econômica. Isso não tem nada a ver com socialismo, Felipe. No máximo, a gente pode entender como social-democracia. E mesmo assim, os países sociais-democratas da Europa, primeiro eles chegaram num patamar de prosperidade tamanho que permitiu a eles fazerem essas políticas sociais amplas, né? Por sinal, também não confundam social-democracia brasileira com PSDB e outras coisas. Não, não é outra coisa. É outra coisa, né? É outra coisa. E não deixem confundir você, cara, o respeitador, com relação a isso. Diego, qual o momento da virada? É quando tu chega na Gaúcha e conhece o Bedelso, que a gente brinca contigo, porque a gente é muito amigo, os três, né? E mais um grupo de amigos. Você vai dizer, o Bedelso, o que que fez na tua cabeça? Ali foi decisivo. Na verdade é o seguinte, a minha cabeça começou a virar quando eu fui para os Estados Unidos. Isso para mim é muito claro. Naquele período de 89, em que eu cheguei naquele país capitalista, que são os Estados Unidos, eu vi como é que as coisas funcionavam, Felipe. Primeiro viu que funcionavam. Eu, na primeira semana, bom, nós somos filhos de uma geração em que não tinha computador no Brasil, existia uma reserva de mercado, não tinha tênis. Essas marcas que a gurizada toda usa, que não tinha, só filho de rico podia ter, porque os pais traziam do exterior. A gente não tinha, era proibido. Ou o cara ia no Paraguai comprar, muitos deles falsificados. A gente tinha Bamba, Rainha, Kixute, Topper, eram as marcas brasileiras. Eram algumas marcas. Não entravam esses produtos no Brasil. O Brasil era um país muito fechado para o trade internacional. Bem, aí eu chego nos Estados Unidos e eu tinha muita vontade, com 16 anos, de ter um tênis. Eu acho que é os jovens, de maneira geral, hoje eu não sei mais, na minha época era um tênis de basquete, dos caras da NBA, sabe? Sim, sim, sim. Cara, eu trabalhei uma tarde limpando o jardim e o backyard de um vizinho meu, peguei o dinheiro, 50 dólares, fui lá e comprei o tênis Nike de bota. Eu digo, mas vem cá, onde é que eu estou? Que país é esse? Onde tu trabalhas, né? E vai lá e compra as coisas. Se a gente parar para pensar, eu comprei ali numa tarde trabalhando, tá? Ainda assim, mesmo esses produtos tendo entrado no Brasil, comparativamente ao que é o salário mínimo Brasil e Estados Unidos, você com o salário mínimo, vamos considerar um tênis 300 reais, tem tênis muito mais caro, mas vamos considerar 300 reais esse tênis da moda aí e tal. O salário mínimo compra 3, Felipe. Deixa eu fazer um corte aqui. Só 3, Felipe. Porque há dois meses, tu escreveu uma coluna daquelas, várias viralizam, mas tu escreveu uma coluna em cima da proposta de reforma trabalhista. Isso. Que viralizou. Eu recebi de gente de São Paulo, de gente do Rio, do Espírito Santo, olha isso aqui, pavó. Eu digo assim, esse cara que eu conheço bem e tal. Como é que era aquilo? Te fazia uma comparação que era assim. Como é que esses caras querem ir para os Estados Unidos? Se lá não tem, o quê? CLT, por exemplo. A Consolidação das Leis do Trabalho, que é um arcabouço jurídico de inspiração fascista. O Getúlio Vargas traz as leis trabalhistas na década de 30, inspirado no que o Mussolini tinha feito na Itália. E depois ele faz essa consolidação durante, já na década de 40, durante a ditadura do Estado Novo. E esse entulho está aí até hoje, Felipe. Quase 80 anos depois. E aí tem gente que quer ir para os Estados Unidos e diz assim, eu quero ir para os Estados Unidos, olha que legal os Estados Unidos. E aí, vai chegar lá e dizer assim, qual é a CLT aqui? Como é que é? Lá você tem um conjunto de regras, evidentemente que não são tão profundas quanto a CLT, um conjunto de regras básicas que precisam ser seguidas. Mas, em essência, o que existe lá é a liberdade individual. Eu posso pactuar, trabalhar para ti, tu podes me contratar e eu posso pactuar. A única coisa é que a maior parte dos Estados tem um salário mínimo de referência e que nenhum americano pode ganhar menos por hora do que aquela referência. Fora isso, nós podemos pactuar o que nós quisermos. E eu acho que esta é a verdadeira liberdade. E isso faz, e eu ouvi de muitos americanos lá, donos de pequenos negócios, quando eles achavam um funcionário que realmente valesse a pena, o salário desse cara às vezes duplicava, triplicava para não perder. Claro. Porque o funcionário chega num dia para o seu empregador lá e diz, estou indo embora, tchau, o cara do lado vai me contratar. Como é que é o nome daquela coluna? Por que os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos, Diego Casagrande no Google e você localiza essa coluna com tranquilidade. Estou conversando com o meu amigo, jornalista Diego Casagrande no 21 e 30, vamos a um rápido intervalo comercial no oferecimento de celulose em Rio Grandense e a gente volta em instantes seguindo essa conversa com o Diego. Ser gaúcho é preservar as tradições. É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que esclare do gosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e Quint são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bifes e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site, toqueglass.com.br Conversa essa noite com o Diego Casagrande no 21 e 30. Diego, não sei se hoje na Band News tu faz. Quando a gente estava juntos fazia algumas vezes, eu te provocava para isso. O Mendels que foi o que te iniciou isso. Eu fui produtor dele, inclusive. Mas fazia imitação. Tu continua fazendo isso? Raramente. Tu me impressionava. Por exemplo, se eu for e se conversasse com o Antônio Brito. Como é que está o Antônio Brito hoje? Veja, Felipe, eu estou afastado, afastado, diante de tanta coisa ruim que acontece por aqui. O Rigoto, tudo bem, governador Rigoto? Olha, Felipe, Felipe, eu quero te agradecer muito, Felipe, por tu terem me convidado. E ao agradecer a ti, eu agradeço também a equipe de produção, ao diretor da empresa. Muito obrigado, Felipe. Brizola, o senhor está fazendo falta, ou não? Na verdade, eu apalpo tudo isso. Veja, tem pelo de jacaré, tem olho de jacaré, tem dente de jacaré, é um big alligator. Colares, e aí? O senhor está fazendo falta, ou não? Na verdade, meu querido Felipe, e tal espectadores. Eu fiz o calendário rotativo, que nós tentamos botar o nome que era, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. É verdadeira a história que tu pegou o telefone e conversou com Neuza Carabarro, e durante algum tempo ela acreditou que ela estava conversando com o Colares? É verdade, a conversa é verdade. Mas eu conversei, assim, durante um minuto com ela, dentro do gabinete do governador. O governador provocou o Diego, provocou o Diego. Aí o Diego imitou ele para o Colares, e o Colares quero ver para Neuza, e pegou o telefone vermelho. Exatamente, trouxe o telefone, porque eu fazia essas imitações no programa do Mendelsso. Gaúcha hoje, né? É, início dos anos 90, e tinha ficado... A gente parava, eu descia, eu descia. Eu descia porque eu estava na reportagem e o andar de baixo da Gaúcha, o estúdio, a gente descia para ver. Exatamente. Não era uma coisa maluco. Mas aí, então, estava famosa aquela imitação do governador, e aí eu era repórter também de Assembleia e Palácio, e aí ele me chamou e pediu para o ajudante de ordens trazer o telefone vermelho. E ligou para Neuza. Que era um telefone de disco. É, exatamente. De disco. Disco com o Ramais, ele tocava na secretaria, tocava na mesa dos secretários e tal. Na verdade, o auxiliar traz o telefone e dizia a professora Neuza, que era a primeira dama e secretária de educação. E aí o Colares, o governador, fala com ela. Eu digo, não, não, eu não. Não, fala, fala com ela e faz como se fosse eu, dizia ele. E aí eu comecei a imitar, né? E ela muda do outro lado. Ela muda. Aí eu digo assim, bom, já que ela não está respondendo, eu vou chutar o pau da barraca. Eu digo, como é que tu estás, minha querida? Aí ela começou a rir e disse assim, ai, parece o Alceu. Foi muito engraçado. Espectacular, cara. Foi muito engraçado. Eu me lembro quando, foi uma manhã e quando eu fui para a Assembleia de Tavis, era o assunto. E ela tinha fama na época de ser muito braba, né? E até com alguns secretários, é, ela demitia secretário e tal. Então ninguém queria brincar com ela. Ninguém queria brincar com ela. Uma outra coisa que a tua memória é privilegiada, me encantava nas manhãs, é o seguinte, jingle. Tu continua com... não tem mais grandes jingles? Não, não tem. Mas tu continua ainda com aquela memória de... Eu lembro daqueles jingles lá da nossa época, anos 80 e 90, né? Esses tu sabe todos. É, lembro, lembro. Tipo assim, do Colares, por exemplo. Bom, o Colares tinha alguns, tá? Tá. Alguns jingles. Tinha um que eu... um da prefeitura, por exemplo, que era assim, ó. Colares e glênios, Porto Alegre está com vocês. Com Colares e glênios, Porto Alegre terá sua vez. Tinha o do Aldo Pinto também. O Aldo Pinto. O voo de Aldo? É o voo de Aldo. O que é que o Rio Grande precisa agora... Voz de Hermes Aquino. Hermes Aquino. Ele precisa de solução. Porque é que o Rio Grande ficou tão por fora. Foi por falta de união. E aí vai, né? Aí vai. Tinha o eu vou de Aldo, eu vou de Aldo, eu vou de Aldo, eu vou de Aldo pra governador. Tinha o do Color também. Color, Color, Color. Que era um baita farsante. Depois nós viemos não sabendo, né? Vigarista total. Vigarista total, né? Colorir a gente quer de novo. É a vez do povo anunciar o Brasil novo que vai chegar. P.R.N, cara. P.R.N. P.R.N. Isso era da tua formação, assim, de gostar da política e da tua memória. Como é que era? É, eu sempre gostei de política, né? Por isso que sempre acompanhei, né? Eu chegava, Felipe, naqueles anos 80, a gravar em fitas VHS as propagandas eleitorais, quando eu não estava em casa, pra poder assistir depois. Coedir doente, né? Não, total. Bom, tudo isso eu falei com você pra chegar nesse ponto agora. Vamos falar sobre o momento atual, afinal de contas é outra pouca vergonha o que está acontecendo nesse país. Diego, e aí? Temer. Eu acho que o Temer acabou. Acabou, né? Acabou, acabou. Não tem a menor condição. E, Felipe, eu nem me refiro tanto, e a imprensa, de maneira geral, tem focado muito na questão da gravação. Tem coisas realmente ali que são indefensáveis pra um presidente. Preparicou, né? Ponto. 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 Não há dúvida. Ah, não. Nenhuma dúvida. Porque isso, porque aquilo, veja bem. Não, nenhuma dúvida. Não tem veja bem. Preparicou. Ponto. A partir disso tem vários crimes. Quem leu parte do anexo 9 da delação premiada do Joesley, que é outro bandido, mas as delações premiadas são feitas com bandidos, não com anjos. Senão não tem por que fazer a delação. Se ele não fosse bandido, ele não teria feito da forma como ele fez. Ele, assim, é bandido, teria que ir preso, só que ele foi muito mais inteligente que a média nacional. Exatamente. Vou me antecipar. Exatamente. Vou me antecipar. O que eu negocio? Quero liberdade, quero não me ferrar com meus negócios. Ponto. Foi lá. E toparam o negócio dele. O anexo 9 da delação do Joesley é uma coisa devastadora para o Temer, né? E aí, eu lamento isso, viu, Filipe? Eu até usei uma expressão na rádio à tarde. Eu metaforizei, vamos dizer assim, o episódio. O que aconteceu com o Temer nesses últimos dias é mais ou menos a história daquele cara que juntou 20 anos. Ele guardou dinheiro para fazer a viagem dos sonhos. Três meses viajando pelo mundo. Viajando pelo mundo três meses, parando em bons hotéis, comendo em bons restaurantes. Ele juntou muito. Ele esperou a vida dele chegar a um determinado ponto para fazer essa viagem. Aí, na semana do embarque, ele descobre um câncer. Cara... É, eu estou dizendo o seguinte, podia ter passado depois da viagem, podia ter, né? Descoberto depois da viagem. Não, ele descobriu antes. Ele podia ter descoberto, tipo, é 1º de janeiro de 2018. Desembarcou do governo e aí descobriu tudo. Bom, agora... Mas não. Mas nós descobrimos agora... Atingiram ele em pleno voo. Descobrimos agora que o senhor Michel Temer é um propineiro. Recebedor de propina da JBS. A relação dele começou em 2010, quando ele era vice-presidente da República. Se encontrou no escritório dele. Nomeou ali um preposto, que é o deputado Rodrigues do Paraná. Loures. Isso. Que fez toda... Nesses últimos sete anos era o recebedor de propina dele. Ele e o Joesley se encontraram mais de 20 vezes, segundo o Joesley, na delação, pessoalmente, nesses últimos sete anos. Isso explica por quê que o Temer estava tão à vontade com ele no Palácio do Jaburu. Então, assim, fechar os olhos para isso é fazer aquilo que eu, pelo menos, sempre me posicionei contra e vocês não vão me ver fazendo. E tenho certeza que tu também não. Ter bandidos de estimação. Exatamente. Não temos bandidos de estimação. É uma lástima, é uma pena. As reformas estavam acontecendo. As reformas acabaram? Difícil te dizer se elas acabaram em definitivo, mas como o sistema é presidencialista, um presidente balhado fica tudo muito mais difícil, né? Temer cai? Eu acho que cai. Claro que cai. Hoje eu te diria... Hoje, tá? Sabe que as coisas são muito dinâmicas. Hoje eu te diria 90% de chance de o Temer cair, porque fica insustentável. Nós lutamos tanto para ter um país onde a imprensa fosse livre, onde houvesse o fluxo livre de informações, e hoje tá aí, né? Quer dizer, nós descobrimos quem é o Lula, quem é a Dilma, quem é o Aécio e quem é o Temer. A diferença é que estes estão fora do poder, né? O Temer tá no poder. Diego, como é que a gente faz para pós-color, pós-mensalão, pós-petrolão evitar um... Vem aí, tá o escândalo. Tem que mudar o sistema. Tem que mudar o sistema. Totalmente. Senão, em breve, teremos novos escândalos. O sistema tá construído... O sistema político. Para escândalos. Exatamente. Vamos lá. Primeiro, o sistema presidencialista, ele só deu certo da forma como ele está concebido nos Estados Unidos. Onde o presidente é muito mais chefe de Estado do que de governo. E a gente vê tudo que agora o Trump tá se atrapalhando aí. Exatamente. Porque nos Estados Unidos, os governadores são verdadeiramente os chefes de governo. Há uma separação entre a máquina do Estado e a representação política. No Brasil, é tudo uma coisa só. O nosso sistema presidencialista é um sistema presidencialista imperial. O sujeito ganha a eleição e ele passa a dispor de dois terços do volume de recursos que está nas mãos dele. Um percentual desse ele pode dispor, disso ele pode dispor. E outra parte ele não pode, mas é ele que assina, Felipe. Então, o presidente já chega lá comprando pessoas com um enorme poder. O Toma Lá, Dacá é uma instituição brasileira. Infelizmente. Ou seja, o Diego, o Felipe, você que tá nos vendo em casa, não vai sentar na cadeira de presidente sem fazer uma maldita coalizão, que na verdade é uma cooptação. É. Porque aí você precisa do Congresso pra passar as leis e aí você vai cooptar. Toma Lá, Dacá. E aí, com 30, 40, 50 partidos, conforme nós temos, não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque o presidente tem que mandar o emissário dele negociar com o cara que tem um deputado, dois deputados, três deputados. Ele não negocia com uma base que vai dar uma sustentação a ele. Um partido que tenha 100 deputados e diga, bom, nós vamos dar sustentação. Não, ele tem que negociar com o de 100, com o de 5, com o de 3, com o de 20, pra formar a maioria dele. É isso aí. Enquanto não mudar o sistema, não tem como. Não, é impossível. É impossível. Não tem como. Não tem como. Então é o seguinte, algumas propostas para, que não são minhas, tá? Tem o movimento parlamentarista brasileiro que propõe isso e outras. Estiveram aqui conosco há um tempo atrás. O doutor Vinícius? Sim. É. Que é uma grande cabeça que nós temos e é daqui, né? Bom, primeiro, nós precisaríamos ter, acabar com o presidencialismo. No máximo, um sistema híbrido no qual o presidente fica de chefe de Estado, representa o país interno e externamente. Mas o chefe de governo sai do parlamento, tá? Qual é o... A primeira... Pra gente pensar assim, o modelo francês... É, eu não gosto, eu acho que o modelo francês ainda tem muita concentração de poder no presidente. No presidente. O presidente é forte. É, porque o presidente no modelo francês, ele nomeia o primeiro-ministro. É, tem isso. Tá? Eu não gosto desse modelo. Eu gosto de um modelo onde o primeiro-ministro saia da composição do parlamento. A Austrália é assim? A Austrália é assim. A Austrália é assim. É, a Austrália é assim. A Austrália, a Inglaterra, a Alemanha... A Alemanha, inclusive, tem... É, eu não citei a Inglaterra por causa da monarquia, mas só por isso era... É, mas a monarquia... A Alemanha é assim, né? A Alemanha é boa, exemplo. É, mas a monarquia na Inglaterra é muito mais figurativa do que qualquer coisa. Evidentemente que exerce um poder moderador. Moderador. Mas, Felipe, nada está acima do parlamento, nem na Inglaterra, que é a representação do povo, tá? Tanto é verdade que tem aquela clássica imagem do emissário e da rainha tendo a porta do parlamento fechada na sua cara. Quem dá a última palavra sempre é o parlamento. Claro que eles têm um sistema conflitudinário de tradição onde se valoriza a monarquia, né? Mas, sabias que se o parlamento nos Estados Unidos quiser, ele termina com a monarquia? Só para... Você falou dos Estados Unidos e da Inglaterra. Perdão, Inglaterra. Só para uma observação, porque o Diego e eu somos apaixonados por séries. O House of Cards inglês, que é antecessor do House of Cards americano, que está entrando agora de novo aí com a família Underwood, é maravilhoso. Tem no Netflix, ele é mais velho, a imagem é mais... ele não tem tanto corte, ele não tem tanta velocidade, ele não tem tanto papapá, dessas emoções, mas ele é muito legal para se entender o sistema inglês. Ele é muito legal. Até nessa relação monarquia-primeiro-ministro. Tudo está ali também. Então, deixa eu só te dizer o seguinte, só para fechar. O primeiro efeito de você ter um sistema parlamentarista puro, que é o que eu passei a acreditar já há bastante tempo, Felipe, é que é um sistema avesso a crises. Quando vem a crise, cai o governo. Pois é, e a dúvida que se tem, muitas vezes, mas quantos governos teriam caído no Brasil? Não importa. No Brasil teria caído provavelmente um por ano. Não importa. Mas é que... Porque se o sistema funciona... É claro. O sistema absorve isso e entrega de novo. Olha, vamos de novo, com honestidade, com parâmetros. Felipe, exatamente. Na Austrália, que é um país que a gente exaltou, a Austrália tem crescimento econômico há 27 anos ininterruptos. A Austrália tem uma média de troca de primeiro-ministro a cada um ano e quatro meses. Eles têm essencialmente dois partidos lá, o trabalhista e o conservador. Eles produzem muito o sistema inglês, que é o sistema originário. Um ano e quatro meses é o período médio, nessa última década, de permanência do primeiro-ministro. Isso, sem crise. Sem crise. Às vezes cai o primeiro-ministro, mas o partido fica. Se ele está envolvido em alguma maracutaia, se o governo comete uma gafe muito severa, cai o governo. Nós estamos dizendo aqui o seguinte, dá para trocar o pneu com o carro andando, sem que o carro trave? Dá. Crise. Você tem que correr, botar óleo, ver se o tanque está com gasolina ou não. O problema do Brasil é esse, essa crise ferra com o país. E nós precisaríamos, junto do sistema parlamentarista, da implantação dele, ter o voto distrital, que eu defendo misto. Tem gente que define o modelo alemão que é misto. Eu defendo o puro, na verdade. O meu é o puro. Puro. Voto distrital puro, como eu vi na Inglaterra, como eu vi na Austrália, como eu vi nos Estados Unidos. O representante do distrito. Do distrito. Ponto. Ponto. O misto é o seguinte, tem o representante do distrito e aquele que se elege pelo coeficiente. Normalmente por listas partilárias. Por coeficiente, mas aí pega pela... Isso. E o do distrito é o seguinte, vamos lá, para o telespectador entender. Hoje o Rio Grande do Sul elege 31 deputados federais. Nós teríamos 31 distritos como bairros, com base na população, evidente. O deputado federal de cada distrito seria o mais votado. Depois do intervalo comercial, a pergunta que não quer calar para os amigos de Diego Casagrande. Vai ser candidato ou não nas próximas eleições? O 21 em 30 volta em instantes. Ser caúcho é preservar as tradições. É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que esforre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e Quint são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site. O programa pode ser entre amigos, mas até o Diego se surpreendeu com a chamada do bloco anterior. Surpreendeu ou não? Eu me surpreendi. Não tinha combinado essa pauta? Mas não tem? Tem alguma combinação aqui? Nenhuma. Tá bom. Teve alguma combinação alguma vez ali? Nada. Tem uma... Há uma história minha e do Diego no rádio, que as pessoas foram para o aquário da Band News e algumas pessoas foram para separar a briga. Que era uma questão de dupla grenal. que nós quase nos matamos no ar. Mas depois fomos chamados devidamente... Orelha puxada. Orelha puxada. Lembramos o xixi do chefe. E continuamos, né? E a vida continuou e continuamos amigos. Mas o rapaz, quem estava ouvindo no rádio, disse assim, eles vão se matar os dois. Não, isso que as pessoas não ouviram o fora do ar. Ah, fora do ar deve ter sido pior ainda. Nem me lembra. Deve ter sido pior ainda. Vou dizer o seguinte. Diego, tem ficha partidária hoje? Não. Assinada não? Ainda não ou... Não, não pretendo ter. Não pretendo ter. Não, não pretendo. Quantas vezes por dia, uma vez por semana, no almoço de quarta, tu responde isso? Sim. Porque eu insisto com essa pergunta. Vai ser candidato o ano que vem ou não? Não pretendo. Tá. Tá? Mas como diz aquele slogan da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. Não, brincadeiras à parte, não está no meu horizonte. Eu tenho... Quantos convites tu já recebeu? Muitos. Muitos. Quantos convites no momento... Não estou dizendo das eleições passadas. Para a eleição agora, do ano que vem. Será que nós não teremos elas antecipadas? Felipe, eu estou vivendo um negócio que, por um lado, me regozija muito, eu fico muito feliz. Por outro, também aumenta a responsabilidade. Não tem dia em que alguém não me pare no shopping, na rua, no parque. Casa Grande, estou ouvindo teu programa, é isso aí, cara. Tu vai concorrer ano que vem, né? Eu quero votar em ti. Coisa natural, assim. Eu sei disso. Eu sei disso. Coisa natural. Tá. E aí? Não pretendo, Felipe. Por quê? Porque, bom, eu tenho 27 anos de jornalismo. Tá. Acho que o sistema político hoje, como ele está, ele está apodrecido, corrompido, e você tem poucas alternativas de fazer a diferença neste sistema. Embora eu ache legítimo pessoas que entram para tentar fazer a mudança por dentro. Nós estamos vendo aí. O sistema está completamente contaminado. E eu não acredito que este sistema vai ser mudado, vai ser mudado no curto prazo. Eu realmente não acredito. Quer dizer, um dos problemas do Brasil é que não tínhamos uma grande guerra civil. Já que a gente mira tanto nos Estados Unidos, alguma coisa assim que realmente se indice o país e que a gente tivesse uma ideia de nação, a partir de agora está zerado e vamos lá. Isso. Porque a gente tem, a gente citou aqui a Austrália, tem a questão dos degradados na Austrália. Os Estados Unidos tem uma questão da guerra civil. Outros países têm rupturas fortes. E o Brasil nunca teve assim. Tem a Revolução Farroupida aqui, tem a cabanagem lá, tem não sei o que aqui, tem a Ecolar, mas não tem algo que... A gente não tem essa ideia de nação, falta essa ideia de nação. Falta, acho que falta. Acho que falta. O amadurecimento da sociedade brasileira eu acho que está se dando agora. Onde é que isso vai parar, eu não sei. Mas a Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Só não é mais importante do que a própria abolição da escravidão. E fomos o último a fazer. O último a fazer, mas fizemos. Certo. E isso acabou catalisando o fim da monarquia. Certo. Certo? Monarquia que cai sem golpe, porque é um acordão da monarquia. Ó, quem é que vai? Ah, vem o ministro da guerra que está ali, ó. É que, na verdade, Felipe, o que acontece, gente... A república nasce... O Brasil, historicamente, é um país patrimonialista. Há esse acoplamento do privado no público para ganhar dinheiro. Muitos dos que se dizem, grandes empresários, se dizem liberais, são liberais de Araque. Quando eles têm a chance de liquidar com o mercado usando o Estado brasileiro, eles fazem. JBS, por exemplo, estamos dando este exemplo aí, né? O Brasil, lá naquele final do sistema monárquico, quando houve a abolição um ano antes do fim da monarquia, os cafeicultores desembarcam da monarquia, porque eles queriam ressarcimento pelos escravos. Eles falavam em direito adquirido, Felipe. Está até hoje aí, né? Exatamente. As maiores aberrações estão aí, gente ganhando 50 mil, 100 mil reais do nosso dinheiro, funcionários públicos marajás, e eles falam no direito adquirido. Os donos de escravos lá no século XIX também falavam. Também falavam. Então, as rupturas que sempre ocorreram no Brasil, elas foram rupturas de elites, jamais de povo. O povo nunca participou de ruptura nenhuma. Talvez a única tentativa que houve foi com o Tiradentes. Certo? Mas também fica lá muito restrita a inconfidência a Minas, ao Rio, com a República, com a monarquia, desculpe, e fica ali. Quer dizer, aí o resto do país toma conhecimento, mas não há um levante no país. Não, não há. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista de 1893, que infelizmente, eu acho que forjou o nosso Estado negativamente no aspecto da política. Porque acabou Júlio de Castilhos, foi a Revolução da Degola, para quem não sabe, se cortava cabeças aqui como o Estado Islâmico faz. Isso durante os dois anos da guerra, 1893 a 1895. Era uma guerra entre os federalistas e os republicanos, acabou que Júlio de Castilhos venceu a guerra. O Décio Freitas tem um livro, né? Eu estava lembrando que o homem que inventou a república. A ditadura. Desculpe. Desculpe. A ditadura. Eu estava pensando na república. O homem que inventou a ditadura. Eu estava pensando no Décio Freitas. É isso aí. E dali, eles eram positivistas, né? Eles aniquilaram o pensamento divergente, as oposições. Depois de Júlio de Castilhos veio o seu afilhado, Borges de Medeiros. Depois de Borges de Medeiros veio Getúlio Vargas. Isto forjou uma mentalidade de intervenção do Estado nas nossas vidas que permanece até hoje. Não, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente está falando muito de Brasil, no Rio Grande do Sul, essa situação. Eu tenho que acelerar porque o papo vai muito rápido. Vamos lá. Eleições 2018. Tu não é candidato, mas quem é que tu imagina que seja candidato à presidência da república? Tem alguns candidatos aí que já estão se alçando, né? Tá. Dória, pelo PSDB, imagino, terá de disputar com o seu padrinho, o Alckmin. Tá? Mas o Dória está... PEC é um leque para correr essa aí. Bolsonaro é candidato. Nós vamos ter... O Lula não acredito. Eu acredito que o Lula estará preso ou condenado em segunda instância. E, portanto, a lei da ficha limpa é clara. Condenado por colegiado não pode concorrer a não ser que se violente a lei, a regra. Não seria a primeira vez no Brasil, mas... Não seria. Mas é improvável. É improvável. É improvável. Porque o Lula não é mais o mesmo do ponto de vista do respaldo popular, Felipe. Mesmo que ele apareça nas pesquisas aí com 25%, 30%, a rejeição dele passa dos 40%. E isso torna a eleição muito complexa para ele. Vamos ter o Ciro Gomes, um candidato também de esquerda, muito mais um populista destrambelhado do que qualquer outra coisa. E podem surgir outros. Que é a minha aposta. Eu acho que a gente não está ainda com esse quadro totalmente aberto e acho que vai... Não é nada semelhante a isso, mas vai ter um Dória da vida ainda para surgir. O Dória surgiu agora, um ano. Mas o Dória ainda não foi devassado nacionalmente. Quando o cara entra numa seara dessas, vai se buscar o passado, as ações. O que o Dória faz para ser um homem tão rico? As doações de campanha, o Dória, por exemplo, doou para partidos de esquerda. Doou aqui até para a Manuela D'Ávila. Doações oficiais, é verdade. O que leva um homem que quer a mudança do Brasil e o Dória para a esquerda? Bem, enfim, são questionamentos que vão aparecer em relação a ele e outros tantos. Mapa do Rio Grande do Sul, eleições 2018. Ih, Felipe, eu acho que o grande candidato que o Rio Grande do Sul tinha para o ano que vem caiu agora na delação da... Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni seria provavelmente o candidato do cidadão disposto a mudar. mas à medida em que ele admitiu ter recebido o 100 mil da JBS, tem uma outra denúncia que ele nega de que a Odebrecht também teria passado recursos de Caixa 2, eu acho que isso inviabiliza a candidatura ao governo do Estado. Algumas pessoas sustentam que, apesar de toda a crise, Sartori vem forte em 2018. Acho que é uma possibilidade considerando o contexto político que não se pode descartar. Embora hoje... Mas seria uma surpresa... Seria. Tipo assim, a vitória de Sartori, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu ninguém. É. E Sartori teve quatro anos muito difíceis. Ele não teve nem aquele, tipo assim, aquele ano subiu Sartori, né? Ele conseguiu decolar um ano, assim, Menos que seja no último ano, que é improvável, né? Mesmo com o Temer tendo assinado a questão da renegociação das dívidas, estão tendo mais folga no caixa. Mesmo assim, é bastante difícil a situação, né? É difícil, mas não é possível. Não é possível. E eu acho que nós podemos ter nomes novos aqui também. Eu vou te dizer o que eu defendo para esse novo momento do Brasil, tá? Eu defendo a extinção dos quatro principais partidos políticos brasileiros. PT, PMDB, PSDB e PP. Esses partidos têm que ser extintos por lidar com centenas de milhões ou bilhões de reais do dinheiro público em sucessivas campanhas eleitorais. Isso gerou um desequilíbrio no processo eleitoral. Isso foi, na verdade, um golpe na nossa jacapenga democracia. E se a coisa for para valer, estes quatro partidos, talvez até outros satélites também, mas estes quatro partidos têm de ser extintos. Eu gostaria, de fora isso, além disso, que eles nos dessem a oportunidade de candidaturas independentes no Brasil. Ah, isso seria maravilhoso. Não, candidaturas independentes. Se tivesse isso, Felipe, certamente um cara como tu poderia cogitar. Poderia. Hoje, eu estou te citando, mas o cidadão médio, ele pensa em entrar para a política e a primeira dor de estômago que dá é quando ele olha os partidos. É isso que aconteceu contigo. É, mais ou menos isso. Claro que você vai encontrar partidos menos contaminados ou até novas legendas, mas aí as chances se tornam ainda mais difíceis, porque precisa o quociente eleitoral por essa regra. Partidos muito pequenos têm essa dificuldade. Então, é aquela história, o sistema é feito para quem está dentro comandar. Dentro dessa gestão dos partidos pequenos, de um lado o PSOL, de outro lado o Partido Novo, que são opositores, crescem na próxima eleição, eles aproveitam esse gancho desses grandes partidos, esse noticiário todo pesado em cima dos grandes partidos e crescem esses partidos menores? Crescem, crescem. Eu digo até com tristeza que um partido como o PSOL, ele vai crescer naturalmente. Não sei qual é o teto, porque se trata de um... Ele vai crescer em cima daquele espaço do PT ou ele cresce fora? Não, ele cresce em cima do espaço do PT. Tá, então não é o crescimento da esquerda. Não, não, não. A essência do PSOL hoje é a doutrinação do jovem, né? Dentro das escolas, das universidades, a gente vê o perfil da militância do PSOL, são pessoas muito jovens, à média, tá? Mas naturalmente, com o esfacelamento do PT, aquele cara mais à esquerda, que era de alguma corrente, muitos destes, de alguma corrente mais radical do PT, estes, alguns destes vão migrar naturalmente para o PSOL, tá? E o Novo vai ser, é o primeiro partido verdadeiramente que defende o liberalismo econômico, por tudo que eu tenho lido, visto, e eu acho que ele vai crescer bastante também. Eu não sei também qual é o teto, a gente não tem como o prever. O Hélio Beltrão, que é o presidente... O Novo cresce em cima do DEM, do PP, desses partidos do centro para a direita, ou ele cresce porque há um novo pensamento brasileiro, um pensamento... Os dois. No caso, no caso do Novo, os dois. O Hélio Beltrão, nosso amigo, presidente... Você teve aqui comigo, espetacular a entrevista. É, presidente do Instituto Mises, o Hélio, diz, it's happening, está acontecendo. Pela primeira vez na história, e isso a gente deve muito à revolução tecnológica, às mídias sociais, ao encontro de pessoas, às possibilidades que as pessoas têm hoje de aprenderem em palestras no seu smartphone. Pela primeira vez, o liberalismo econômico e político é visto de uma forma mais generosa por parcelas significativas da população. E eu acho que o caminho é esse, Felipe. Diego, quando tu começou nessa trilha liberal, você tinha um índice de rejeição muito alto. Perfeito. Esse índice de rejeição diminuiu? Não tenho as dúvidas. Eu peguei a carne de pescoço. Imagina, falar do PT e do socialismo em Porto Alegre dos anos 90, quando a prefeitura de Porto Alegre o PT elegia postes. Ah, quem é que nós vamos botar o Raul Ponte? Mas o Raul Ponte é péssimo em campanha. Não, não dá, vai tu mesmo, para que tenha a eleição. Era assim em Porto Alegre. Lembram disso? Os jornais dedicavam naqueles anos 90 aqui páginas e páginas para acompanhar as prévias do PT. Nós vivemos um momento, sobretudo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de muito petismo em todos os âmbitos da sociedade. isso foi muito ruim para nós. Então eu passei por aquilo ali, né? Aí tu pegava e te posicionava. Porrada, levava... Pau e pau. Continuou na tua trilha e tu sente que isso diminuiu. Não. Felipe, eu recebo todos os dias também já há uns bons anos pessoas que dizem o seguinte, Diego, obrigado por tu insistir. Cara, eu te detestava. Hoje eu não consigo abrir mão de ouvir os teus programas. Teve vários que já me pediram desculpas. Isso acontece toda hora, Felipe. Também não quero. O que eu quero? O que eu estou te dizendo? Eu, quando falo dessas minhas convicções, que são muito fortes nos espaços que eu ocupo, eu não pretendo convencer ninguém. Eu quero apenas fazer as pessoas pensarem. Todos os dias na Band News, na Band... Eu continuo com a Maria M, mas na Band... Quando eu saí, eu saí depois do Nil, no Canal 20, no Metro uma vez por semana. Isso. E ainda esse ano... E no site opiniãolivre.com.br. Que é o primeiro, né? Quando lá é na década de 90, quando ele investiu nisso, a gente dizia, pô, que legal, bacana, mas esquece. Não, ele foi lá da porrada já em site. Quando é que sai o próximo? Tô com material aí. resta saber se vai ser este ano, no final deste ano, ou no primeiro semestre do ano que vem. Tá, você tem nome? Provisório, mas... provisório, vai. Provisório. Tilt na máquina. Tilt na máquina. Que é uma expressão do nosso tempo. É. A gente batia muito no fliperano, apagava a luz e tu perdia a ficha. E deu tilt. Tilt na máquina. Gostei. Tilt na máquina. Querido, nessa demora tanto tempo pra voltar, no lançamento do Tilt na máquina, com certeza, tu estarás aqui, mas antes pode passar aqui também, tá bom? Uma honra. Obrigado, Felipe. Diego Casagrande, meu querido amigo jornalista, fez o 21 e 30 especial desta noite. Obrigado a você pela sua sintonia. Até amanhã no oferecimento de celulose rio-grandense. Tchau. 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 Tchau.